Música Olá meu irmão, minha irmã, já estava com saudade, glória a Deus que estamos juntos mais uma vez para que nesse momento eu e você façamos nesses minutos uma experiência de céu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e agradeço a você de todo o coração que tem compartilhado esse vídeo, que tem apresentado essa proposta a tantas outras pessoas que também têm sido edificadas, que o próprio Espírito retribua em graça, em generosidade, em bênção o teu esforço por abraçar esta obra junto comigo e com a canção nova. Amados, hoje eu quero meditar com você uma palavra tão importante e tão necessária na nossa caminhada de fé. Quem pouco recorre ao Senhor, possui poucos recursos no combate. O Papa Francisco, numa de suas proféticas falas, disse A vida no Espírito é um permanente combate. A vida no Espírito, a vida cristã, é uma permanente milícia. Não nos enganemos, estamos neste combate. Mesmo você não assumindo a necessidade do combate, você está nele, você está diretamente envolvido nele, mesmo que você não tenha assumido. E eu trago para você essa reflexão. Para cada tempestade que o visita, já está separado um tempo de bonança. Então, invista louvor na tempestade, pelo tempo da bonança. Isso se chama confiança inabalável no Senhor. Nós vamos entendendo que esse combate que nos cerca, traz também da parte do Espírito os recursos necessários para vencermos este combate. Mas muitas vezes, vamos ser bem sinceros, nós vamos tentando resolver os dilemas da nossa história, vamos tentando resolver os combates que fazem parte da nossa vida com os nossos argumentos humanos. Nós vamos tentando resolver realidades extremamente difíceis e delicadas com armas meramente naturais e não recorremos, não entramos em comunhão com o Senhor. O resultado, qual será? Fracasso. Todas as vezes que você deixa de recorrer ao Senhor para resolver as tuas lutas, você está usando a arma errada. Ele tem a arma apropriada para cada tipo de combate. Para cada tipo de tempestade, para cada tempo de tempestade, tem um tempo de bonança. Para cada tipo de combate, tem um tipo de arma espiritual. Não tenha medo. Recorrer ao Senhor em todo combate é próprio de quem é humilde. Que você, nesse dia, possa fazer uma revisão interior. Eu tenho recorrido ao Senhor em todos os meus combates? Ou eu tenho tentado resolver a minha história baseada no meu argumento? Deus te abençoe, Deus te unja e eu não posso deixar de fazer aqui uma convocação a você. Guarda aí. No dia do nosso encerramento, no último dia desse nosso caminho para o avivamento pessoal, nós vamos fazer esse do alto para você, ao vivo. Isso, ao vivasso. Vai ser poder demais. Com participação de muita gente ungida. E claro, você não pode faltar. Tá bom? Espalhe essa notícia. Gostou? Então, convoca geral. Porque nós vamos orar com poder. Tá bom? No último dia, quando chegar lá no 40, nós estaremos cercados pelo Senhor. Deus te abençoe, muita paz, muita bênção e até amanhã.